Na parte 1 desse vídeo a gente viu a sala e a cozinha do apartamento TF e hoje eu vou mostrar pra vocês tanto o escritório quanto o quarto de casal que ficou maravilhoso, tem uma decoração atemporal aproveitando tudo que a construtora entregou e eu tenho certeza que você pode tirar muitas dicas aí pra sua casa Olá, eu sou a Calícia Bozzi, seja bem-vindo ao canal da Bozzi Bento aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção e hoje a gente vai ver a segunda parte desse vídeo do apartamento TF inclusive se você não viu a primeira parte, sugiro entrar aqui no vídeo que tá no card pra que você possa ir lá assistir e entender do que a gente tá falando, ok? hoje já é a parte 2 e nós já vimos a sala e a cozinha vamos ver agora o quarto de casal e o escritório mas antes você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês vamos relembrar rapidinho a planta que eu vou passar por ela bem rapidamente mesmo se você quiser ver um pouquinho mais completo, assiste lá na parte 1 mas só pra vocês relembrarem quais são esses dois quartos então aqui a gente tem o escritório e aqui a gente tem o quarto de casal no escritório nós temos um guarda-roupa um sofá-cama e a mesa de trabalho, obviamente aqui no quarto de casal a gente tem um armário em L a cama queen aqui do lado é uma penteadeira que vocês já vão entender e a televisão fica aqui com uma prateleira superior agora vamos ver as imagens renderizadas desse projeto com essa decoração atemporal então olha só, quando a gente entra no quarto de casal essa basicamente é a imagem nós optamos pela parede da TV não ter nada ser realmente toda lisa e ter só essa prateleira superior para um apoio ali, colocar um aparelho de TV a cabo os livros, decorações, enfim então toda a fiação da TV é passada por canos dentro da parede até chegar ali em cima ok? então é bem simples assim mesmo já do lado aqui da cama nós temos alguns elementos muito importantes que a gente vai ver na próxima imagem então olha só, nessa imagem bem de frente para a cama vocês conseguem entender como que a gente consegue integrar um armário com uma mesa lateral, com cama, com tudo mais isso é uma dica muito boa para quem não tem muito espaço em casa então já pega o caderninho aí para anotar como é que faz olha só o que nós precisamos fazer aqui a gente optou por ter então esse armário em L que ele vem aqui e vem mais para cá também só que quando chega próximo à cama a gente precisa ter, é importante ter uma mesinha de apoio para colocar um copo de água um celular para carregar ter um livrinho, uma iluminação de leitura algo do tipo então o que nós optamos fazer aqui? a gente então fez um recorte no guarda-roupa criando esse nicho e aí nesse nicho a gente tem inclusive uma iluminação aqui e aqui fica o local específico para ser o apoio ao lado da cama e aproveitamos o armário embaixo desse nicho para ser um gaveteiro que pode usar para guardar aparelhos eletrônicos ou até roupas íntimas enfim, sabe aquelas gavetinhas do guarda-roupa que a gente precisa ter? pode ser usado ali também e acima desse recorte tem uma grande porta de abrir ali também que você também pode ter acesso ou para ter prateleiras ou para ter um cabideiro para você pendurar algumas blusas algumas coisas enfim, ser parte do seu guarda-roupa e assim você ganha mais espaço no seu quarto desse outro lado de cá a gente optou por ter um tipo de mesa de cabeceira que na verdade é uma mesa de maquiagem é uma penteadeira isso é um móvel pronto que nós encontramos na internet para comprar que basicamente abre a tampa e tem um espelho ali com alguns nichos para guardar as maquiagens e a gaveta de baixo aqui você retira e é um banquinho para a gente sentar se apoiar e conseguir utilizar essa penteadeira quando fechado é apenas uma mesinha lateral de cabeceira para dar o apoio que a cama precisa é um móvel multifuncional que é uma dica incrível também para quem não tem muito espaço acima dessa penteadeira a gente optou por ter essas três prateleiras isso para ter ali mais livros para ter ali mais apoio decoração ou às vezes até guardar mais maquiagem se for o caso então a gente deixou ali bem apoiado para isso e para a cabeceira da cama a gente queria algo atemporal mas que ao mesmo tempo fosse confortável e simples de instalar para quem viu a parte 1 já sabe esse apartamento é alugado e a gente está aproveitando tudo da construtora mas a gente não queria fazer muitas modificações também então aqui nós optamos por comprar uma cabeceira em módulos ou em gomos que são prontos então esses módulos que vocês estão vendo aqui eles são módulos que a gente já compra pronto na internet vem uma fita dupla face e a gente só cola na parede esses aqui inclusive são da Fatoria Design que é uma marca que a gente gosta bastante aqui também e tem alguns produtos que são justamente para esses casos de casas já prontas você não precisa fazer obra para instalar na sua casa então a gente optou por essa cabeceira nesse cinza mais clarinho que ficou um charme aqui então mais imagens do quarto para vocês verem como fica esse nicho a gente inclusive entrou a cabeceira até dentro desse nicho que ficou um detalhe muito bacana aqui o outro lado do quarto para vocês verem como está o guarda-roupa então perceba que ele é realmente um L tem duas portas de correr aqui e outras duas portas de correr desse lado aqui ó essa porta é a porta do banheiro da suíte de casal ao lado dela que é onde é o corredorzinho de entrada do quarto a gente optou por colocar um espelho de corpo inteiro para obviamente conseguir se arrumar e se ver ali na hora que estiver trocando de roupa aqui um pouquinho mais próximo então essa é a porta de entrada do quarto você entra por aqui e faz esse L para ir para o quarto justamente atrás da porta quando você abre a porta esconde o espelho e aqui a última imagem desse quarto que é a parede da televisão como eu mostrei para vocês ela é toda branca não tem nenhum tipo de painel e aqui em cima uma prateleira com fita LED para cima Calícia, por que a fita LED vai para cima? para a gente criar um tipo de iluminação como se fosse aquele efeito de sanca que a gente chama de iluminação indireta quando você não consegue ver a fonte de iluminação e ela cria uma iluminação mais intimista principalmente um quarto que é onde a gente precisa mais desse tipo de iluminação de fato agora vamos passar para o escritório que na verdade é um home office ali com talvez até um quarto de hóspedes porque a gente tem um sofá cama que serve para receber alguém ali algum dia então assim que a gente entra nesse home office a gente já vê ali a janela no fundo com o sofá cama na frente e aqui a gente já tem a mesa de trabalho ao lado da porta esse quarto ele também sofreu com um pilar gigantesco no meio dele que a gente enfim tem que aceitar e incorporar na decoração aqui bem de frente a gente consegue ver o armário aqui e percebam um detalhe esse guarda-roupa não chega até o teto ele está parando inclusive um pouquinho antes da viga que a gente tem ali no teto isso porque nós escolhemos um modelo de guarda-roupa pronto da internet exatamente não é um móvel planejado mas perceba que com um bom projeto e um estudo bem feito desse ambiente a gente consegue sim utilizar móveis prontos na sua casa que vão se adequar à decoração inclusive parecer que são planejados então olha só na mesa em si de trabalho a gente optou por ter um pé metálico aqui para sustentação lateral e toda essa mesa em MDF mesmo aqui um gaveteirozinho com rodízio rodízio são essas rodinhas porque aí você pode colocar ele para onde for melhor para você e em cima uma prateleira e aí essa tem fita LED para baixo por que essa tem para baixo? porque ela ilumina a mesa de trabalho então facilita muito você estar trabalhando, lendo ali quer uma iluminação mais específica, você liga a fita LED e ela ilumina diretamente a mesa de trabalho e deixamos também a televisão nesse lugar por que? a gente pode usar ela para duas coisas diferentes uma, para usar como uma segunda tela para o seu computador então você já está ali trabalhando você pode conectar, deixar um cabo como esse daqui que a gente deixou no escritório um cabo HDMI bem pertinho da mesa já conectado à televisão e daí você conecta no computador e tem ali uma segunda tela para trabalhar ou então quando você receber uma visita tiver ali no sofá, cama daquela área você consegue também assistir à TV aqui a parte do guarda-roupa que eu falei para vocês então é um guarda-roupa comprado pronto na internet inclusive com todas as dimensões reais ele deu certinho porque ele encaixou embaixo dessa viga que era uma grande preocupação nossa a gente conseguiu locá-lo ali e o tamanho também ficou certinho para manter a abertura da porta que é importante e a decoração, a grande decoração desse ambiente na verdade vem com os detalhes que são os quadros aqui a gente escolheu esse conjunto de quadros lindíssimo nesse fundo da parede para trazer uma alegria a mais mas todos os objetos de decoração que trazem mais personalidade porque a decoração a gente realmente manteve ela mais clean, atemporal até porque depois esse quarto pode virar um quarto de bebê ou um quarto de uma criança e a gente precisaria adaptar imagina se ele tivesse todo preenchido todo cheio de decorações bem específicas seria bem mais difícil eu gosto muito desse projeto da Casa TF porque é um tipo de decoração que eu gosto de trabalhar que é a decoração atemporal ela não traz nenhum tipo de elemento da moda cor da moda, cor do ano não tem nada disso a gente pensa que essa decoração precisa ser atual daqui 15 anos ou seja, daqui 15 anos você tem que olhar para essa casa e falar assim continua bonita sabe aquele móvel da sua avó que já tem 30 anos e até hoje você fala, cara, que móvel bonito é isso que a gente quer para essa casa para esse tipo de decoração e quem também quer esse tipo de decoração não pode se prender ao que está em alto que não está em alto você tem que fazer uma decoração mais simples mesmo trabalhar a sua personalidade com objetos que são fáceis de trocar como os quadros, o malmoçado ou algo do tipo e deixar a decoração o mais clean possível e aqui a gente provou que inclusive é possível fazer isso no apartamento alugado trabalhando só com pintura, marcenaria e um pouquinho de elétrica e ainda utilizando móveis prontos da internet e se você quiser um projeto como esse personalizado para você para a sua família podendo usar sim móveis prontos os móveis que você já possui talvez na sua casa adaptando tudo isso e criando uma decoração personalizada para você é só clicar no primeiro link aqui da descrição e é isso muito obrigada por terem assistido até aqui a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até mais